Falando nisso, hoje a gente recebeu um contato aqui de uma pessoa do Itaim, que é município de Cachoeira de Minas, e que falou que uma chuva forte, uma ventania, que ontem vieram de Pouso Alegre lá em direção ao distrito do Itaim, na zona rural, acabaram causando queda de árvores e com isso impediu aí o tráfego de veículos pesados, então, nessa estrada rural. A estrada que sai aqui da região industrial de Pouso Alegre, que dá acesso ao município de Cachoeira de Minas, impediu até mesmo a passagem de um ônibus, a linha 291, que faz aí o acesso, o transporte das pessoas na região do Itaim. Nós entramos em contato com a Secretaria de Obras de Cachoeira de Minas, lembrando que hoje é ponto facultativo nas prefeituras de praticamente toda a região devido ao feriado, e eles falaram que enviaram uma equipe até o local, já que segundo a informação repassada aqui pelos nossos espectadores, é que o pessoal do bairro teve esse acesso impedido já desde domingo e hoje continuava a perdurar a situação. A gente entrou em contato com eles, então, e eles falaram que a equipe ia até o local para checar, porque até o início da manhã não tinha tido nenhuma reclamação. Mas lembro aí que os telefones de prefeituras da região hoje estavam sem atendimento, a maioria, devido ao ponto facultativo. E aí